Hoje é segunda, 22 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vencemos mais uma partida no Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva, a segunda no estádio Newton Santos, a segunda do técnico Arthur Jorge e o time evoluiu. Isso é nítido, vencemos e convencemos. Jogo que se o Botafogo tivesse forçado um pouquinho mais poderia ter metido 6, 7, 8, não seria nenhum tipo de ideia errada. Mas estamos realmente em evolução? Já dá para dizer que o time está pronto ou ainda não? Além disso, vamos colocar algumas falas do técnico Arthur Jorge falando sobre a vitória do Botafogo e se ele acha que o time está pronto e, em minha opinião, bate um pouco com a do nosso técnico. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Se você já fez seu cadastro da Parimate, que é parceira do Botafogo, parceira do canal do TEF, caso ainda não tenha feito, vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês clicarem. E é muito simples, você tem que ter mais de 21 anos, fazer o seu cadastro, porque é muito importante para o meu canal e também para o nosso Botafogo. Engajamento de cadastros é muito bacana. Então, entre agora, faça o seu cadastro, porque somente com isso você pode ajudar o Botafogo e ajudar o canal do TEF. Não custa nada. O vídeo aqui terá pelo menos umas 20 mil visualizações. Se 100 pessoas fizerem o cadastro, será de suma importância para mim e também para o Botafogo de Futebol Regatas. Clique no link que está no primeiro comentário. Ontem o Botafogo fez a sua melhor partida no ano. Venceu e venceu bem. O famoso venceu e convenceu a equipe do Juventude. 5x1, fora chances criadas, fora gol anulado. É um time muito mais compacto e jogando dentro das características que o seu técnico quer e também das características dos jogadores. Júnior Santos pela ponta direita, Savarino por dentro, Jefinho pela esquerda. Apesar desse jogador não ter jogado tão bem, você teve boas partidas de diversos jogadores e foi um bom Botafogo ontem, que nos deu uma esperança. Eu já comecei a ler de muitas pessoas ontem, caraca, o time está pronto. Não, não está pronto. Longe de estar pronto. É um time que está em evolução. O técnico Arthur Jorge conseguiu dar algo para o Botafogo no jogo contra o Juventude que eu não esperava que pudesse no pouco tempo de trabalho. Esse é um ponto. Eu vi coisas interessantes dentro do time, eu vi ideias interessantes dentro do time que está em formação. E realmente é o Botafogo em formação. Quarta-feira nós temos uma guerra no estádio Newton Santos contra a equipe do Universitário e esse é o nosso foco de 100%. Para a quarta, eu não quero jogar bem, eu quero vencer. Sendo bem franco com vocês, porque é uma vitória importantíssima dentro de um projeto e será de suma importância para continuar essa união que está recomeçando entre time e torcida. E claro, para continuar dando paz para o técnico Arthur Jorge. As suas convicções estão ali. Ele não vai mudar aquilo que ele pensa em relação ao futebol. Tanto é que nos quatro jogos que ele dirigiu o Botafogo com duas derrotas e duas vitórias, ele manteve as suas ideias. Não mudou e será um time com duas linhas de quatro, com dois ponteiros com características e ataque, dois jogadores por dentro, jogando no 4-4-2 com dois atacantes, algo que a gente não via há muito tempo no Botafogo com jogadores com essas características. Ele tem essa ideia e vai manter. E nada melhor do que fazer o time evoluir do que vencendo jogos. Ontem foi maravilhoso, porque nós vencemos e convencemos, mostramos uma evolução. Essa semana será bem complicada, né? Porque pegando como domingo, essa semana ainda. Jogo pela Libertadores, onde a vitória é importantíssima. Onde tem um jogo que o Botafogo tem que mostrar uma força mental e técnica muito grande, porque só a vitória interessa e o universitário virá ao estádio Newton Santos para não perder. Se eles levaram o empate para Lima, será excelente para eles, mas para a gente só a vitória interessa. Então é uma partida já de mata-mata na terceira rodada da Copa Libertadores. Então é 100% de foco nesse jogo. Passando nesse jogo, nós teremos um clássico contra o Flamengo. E esse jogo contra a equipe da Gávea é a partida complexa, porque nós iremos enfrentar, na minha opinião, o time que hoje é o favorito ao título brasileiro, que é o rubro-negro. Mesmo pelo elenco, pelo investimento que existe e tal. Se Botafogo conseguir, nessas duas partidas, manter essa evolução e continuar sendo um time confiável, aí dá para chegar aqui segunda-feira que vem, quando a gente avaliar a rodada, avaliar esse jogo, e eu posso falar com vocês. Cara, o Botafogo evoluiu mais. O Botafogo está conseguindo resultados e está crescendo. E é isso que a gente tem que ter. Nesse início de trabalho do Arthur Jorge, é vencer as partidas e evoluir. Melhoramos muito. Se a gente pega lá o primeiro jogo dele contra a LDU e compara com ontem. Foi bem bacana. Vamos ter um degraus acima nessa semana. O Universitário, que é o time mais forte, e depois o Flamengo, que é mais forte ainda. Mas o que me deixa feliz é que eu vi algo acontecendo. Eu vi um time que está crescendo. E isso me deixa bastante empolgado. Mas ainda é cedo. Para qualquer tipo de prognóstico. Mas vencer é sempre bom. Continuar na parte de cima da tabela é sempre bom. E tem que ser algo que o Botafogo tem que se acostumar ano a ano. E a nossa torcida também é ser um Botafogo protagonista. Ontem nós fomos protagonistas dentro de campo. Isso me deixa bastante feliz. Vejam aí algumas falas do técnico Arthur Jorge em relação a esse ponto. Ele acha que o Botafogo evoluiu. Como ele está vendo o time do Botafogo, mesmo com pouco tempo para trabalhar. Como ele enxerga o que foi ontem, a vitória contra o Juventude. Como ele avaliou. E também em relação à evolução desse time. Bem, a verdade é que nós ganhamos bem. Há uma vitória conseguida de uma forma muito competente. Dizer que tivemos muitos momentos do jogo com uma boa atitude comportamental. Sei também que foi mais, não diria fácil, mas tornaram as coisas mais acessíveis. O facto de fazermos gol muito cedo. O primeiro e o segundo. Depois ficarmos em vantagem numérica também ajuda naturalmente. Tivemos esse ascendente perante o adversário. Mas que também me parece que, e justamente não tenha sido só pelo facto de termos ficado em superioridade numérica. Até porque até lá tivemos um bom desempenho, uma entrada muito forte em campo, uma entrada forte da equipa a querer demonstrar desde logo aquilo que queria. Portanto, uma vitória satisfeita por aquilo que fizemos em termos de três pontos, da conquista de três pontos. Não é mais do que isto. Serve também para poder motivar os atletas, porque dentro de um processo que estamos a construir, e se o fizermos em cima de vitórias, vai tornar tudo mais fácil, e seguramente mais motivação, e a confiança traz este tipo de resultados a todo o elenco. Muito pouco ainda. Precisamos de muito mais. Eu não vou perder o equilíbrio com uma vitória, uma vitória expressiva. Digo que os meus jogadores hoje tiveram uma atitude muitíssimo boa, fizeram com que isto fosse possível, fizeram com que o resultado tivesse esta diferença, fizeram com que fosse possível ganhar também, mas claro está que nós temos ainda muito trabalho pela frente, portanto, continuamos com a questão de termos pouco tempo para poder trabalhar entre jogos. vamos tentando utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para conseguir fazer chegar rapidamente a ideia aos atletas, o que queremos em termos de comportamentos, em termos de atitude, em termos de ambição. Hoje tivemos um bocadinho de tudo isso, tivemos uma equipa que teve um pouco de tudo isso, e teve também a eficácia para poder fazer estes cinco golos, mas temos ainda um trabalho longo e desgastante pela frente porque queremos fazer melhor. E não me refiro, nem estou aqui a falar a questão do resultado em si, há diferença. Estou a falar em que podemos fazer melhor porque seguramente tem que ser essa a nossa meta também. Valeu, queridões, valeu, queridonas. Volto por volta de uma hora com o nosso, uma hora, uma e pouca, com o nosso almoço com o TF, e claro, à noite, por volta das 20h, 20h30, no máximo, com o nosso Noite Alvinegra. Beijos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, eternamente. Fogão, valeu, fui!